Mãos ensanguentadas de Jesus Mãos que foi ferida lá na cruz Mãos ensanguentadas de Jesus Mãos que foi ferida lá na cruz Vem tocar em mim, sim vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem tocar em mim Sim vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem tocar em mim Os meus inimigos se levantam contra mim Sorrindo eles aguardam que eu tenho um amargo fim Minha alma então implora estar juntinho a ti Por isso eu te peço, vem tocar em mim Vem tocar em mim, se vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem tocar em mim Se vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem tocar em mim Tão grande as minhas nuvas Chegou a chorar enfim Parece que Jesus está tão longe de mim Pensando então Pensando então que eu Se eu poderem, poderem cair Eu corro a suplicar Vem tocar em mim Vem tocar em mim Sim, vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem tocar em mim Sim, vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem tocar em mim Sim, vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem tocar em mim